Por volta das oito e meia da manhã, dessa sexta-feira, mais de uma vez foi alvo de bandido. Se fizer a reunião, foi convocado dez bandidos, cada um com uma missão, mas com o mesmo objetivo. Pegou papel e caneta e escorrou uma piada, onde a terra tava firme, onde o campo era minado. Era uma fita dada pelo mano que é firmeza, que a carga era pesada dentro daquela empresa. Anotou toda a entrada e fez a rota de saída, mas havia esquecido uma câmera escondida. Que gravou toda a imagem e foi mostrada na TV, que rolou perseguição e só assim que ele foi ver. Que um guerreiro revoltado resolveu voltar de guerra e travou um tiroteio pra nós e meteu um pé. Só bandido de atitude, só guerreiro robenhude, não vai fazer disparos e nem fazer repém. Só quero qualquer um irmão que aí dentro tem. Só bandido de atitude, só guerreiro robenhude, não vai fazer disparos e nem fazer repém. Só quem é robenhude, só quem é robenhude, joga o dedinho pro alto. E fizeram a reunião, foi convocado dez bandidos, cada um com uma missão. Mas no mesmo objetivo, pegou papel e caneta e riscou o mapeado, onde a terra tava firme, onde o cão pela mina atrás. Era uma fita dada pelo mano que é firmeza, que a carga era pesada dentro daquela empresa. Anotou toda a entrada e fez a rota de saída, mas havia esquecido uma câmera escondida. Que gravou toda a imagem, foi mostrada na TV. Que rolou perseguição e só assim que ele foi ver. Que um guerreiro revoltado resolveu voltar de guerra e travou um tiroteio pra nós e meteu um pé. Só bandido de atitude, só guerreiro robenhude, não vai fazer disparos e nem fazer repém. Só quero conteúdo de mão que há dentro, nem. Só bandido de atitude, só guerreiro robenhude, não vai fazer disparos e nem fazer repém. Só quero conteúdo de mão que há dentro, nem. Forte, me chamados, chegaram a Olimpíada de Estrada Branco.